Minhas experiências com o som misterioso, tá? Lembra? Daquele som que a gente comentou aqui, então vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, aqui é o fulano, mas sei que vai me chamar de fulano. Estou aqui para relatar minhas experiências, que tive até hoje com aquele som de motor misterioso. Já foram várias experiências, mas eu vou relatar aqui as duas que foram as mais marcantes. Acho que eu vou acrescentar algo a mais nesse mistério. Bora começar o relato, não vou precisar usar nomes, mas se caso precisar, no meio do relato, já deixo avisado que está tudo trocado. Não sei como começar a contar essa história, mas o ocorrido foi na madrugada do dia 19 de abril para o dia 20. Era por volta de duas e meia da manhã e nesse dia eu passei boa parte da madrugada tentando reviver o meu celular que pifou. Sem sucesso em conseguir. Quando fui aproximando ali de chegar nesse horário, fui fazer o que tinha que fazer para dormir e deitei na minha cama. Passaram-se alguns minutos e aquele som surgiu. Durante o som foi tudo normal e teria sido se não tivesse acontecido o que aconteceu. Do nada, antes do barulho sumir, no meio dele surgiu uma voz masculina falando num idioma desconhecido. E a voz dele sumiu junto com o barulho. Sabe quando parece que desliga algo? Foi assim que aconteceu. Eu não senti medo e sim curiosidade. Como não havia mais nada, o som sumiu, acabou, desligou. Aí eu virei para o lado e dormi. Exatamente uma semana depois, o barulho voltou a se repetir. Era madrugada do dia 26 para o dia 27, por volta da uma da manhã. E nesse dia eu estava no computador assistindo algum relato do assombrado. Minha mãe veio até meu quarto me perguntando se eu estava ouvindo. Porque ela estava achando que o som estava mais forte que antes. E eu disse que sim. Realmente o som estava bem mais forte que o normal. E nesse dia parecia que ele estava circulando por tudo. Várias vezes ele desativava e reativava, coisa que nunca acontecia. Isso ficou se repetindo por praticamente uma hora inteira. Um detalhe, Ana e assombrados. Todas as vezes que esse som desativava, digamos assim, eu sabia que ele ainda estava lá. Pois eu percebo um som de estática junto com esse som. Minha mãe não consegue notar tão claramente esse som de estática. E quando ele vai embora, a estática vai junto com ele. Eu acho que o que ele quer dizer aqui, essa estática, seria aquela sensação que você sabe que tem algo ligado. Como acontecia com as TVs de tubo de antigamente. De certa forma, você não sabe dizer se é bem um som ou uma sensação. Você, antes de chegar na sala, você sabia que a TV estava ligada. Só por conta daquele... É um negócio assim, não é? Eu, pelo menos, descrevo assim. Eu não sei dizer se é um som ou um sentimento. Mas você sabe que a TV está ligada. Por conta da... Seria algo assim que você sentia? Né? Que aquilo ainda estava ali? Então, antes que se pergunte se eu não vi nada, eu já digo que eu não vi. Até abri a janela para procurar se tinha alguma coisa. Mas é somente o som mesmo. O fato de minha mãe não conseguir perceber tão bem quanto eu esse som de estática. Para ela perceber um pouco, eu tive que falar para ela prestar bastante atenção. Eu não sei se vocês vão concordar. Mas minha mãe e eu achamos que eu consigo perceber tão bem esse som de estática. Por causa da minha audição ser melhor do que a minha visão. Já que eu sou deficiente visual. Hum, pode ser? Se isso me faz ter essa percepção avançada, eu não sei. Mas só sei que é a minha realidade. Essa é a experiência que tive com esse som do motor. Mas não é somente com esse som que eu tenho experiência. Existe outro som de motor. E esse se aproxima bem mais de uma turbina de avião. Esse som eu também ouço quase que sempre. Mas esse não tem estática. E surge e some da mesma maneira do som relatado. E já tive também a experiência do som de trovão. Igual da sua mãe, Ana. Já ouvi dois tipos desse som. É porque minha mãe contou uma vez que ela estava em casa. E escutou como se fosse um trovão. Mas aí, quando esse trovão não acabava nunca, ela estranhou. Exatamente como um trovão. Mas ele não para. Não para. Minha mãe até saiu. Foi de madrugada também. Ela até saiu para ver. Ela falou, Ana, não tinha tempo de chuva nenhum se formando. Tanto que não choveu nem antes nem depois disso. Não tinha nublado nada. E tinha esse som de... Era um trovão infinito. Sabe? Ela achou estranho. E é o que ele está falando aqui. Já tive experiência de trovão igual da sua mãe. E dois tipos de som. Um foi como se aquele... Como se fosse aquele super trovão de temporal. E o outro foi igual relatado pela sua mãe. Um trovão sem fim. Detalhe é que em ambos os dias o céu estava totalmente limpo. Sem nuvem nenhuma. E com sol quente. Esses são os meus relatos. Alguém tem alguma teoria do que possa ser? Sempre tive muita curiosidade de descobrir o significado verdadeiro desse mistério. Tenho medo que seja algo jogando tranqueiras na nossa atmosfera. Mas espero que não seja nada disso. E muito obrigada, Ana, pelo espaço. Amo o canal e desejo que você possa sempre continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Fica com Deus. Fica com Deus e peço desculpas se ficou algo mal escrito. Tá tudo certo. Um beijo pra você. Muito obrigada. E eu peço pra que quem já teve experiência com esse tipo de barulho, manda o relato pra gente. Eu disse que eu já ouvi aqui duas vezes um barulho muito estranho. Uma vez o Vitório era bebezinho. E eu ouvi, eu ouvi até que o negócio tá estranho. Fui lá fora, era cerca de uma e meia da manhã. E eu vi. Tanto que essa vez eu gravei. Eu tava tão estranho o negócio que parecia um som de máquina. Eu fiquei pensando, será que tem máquina trabalhando no terreno? Nos loteamentos? Que não tinha nem loteamento, nada atrás de casa. Uma e meia da manhã vai ter máquina trabalhando. Pensei em helicóptero. Não, não é helicóptero. Pensei em avião. Falei, mas gente, se o avião não sai daqui de cima, o avião se escuta. Tanto que eu já ouvi avião voando de madrugada aqui. Não sei o que que é. Treinamento, sei lá o que. Mas já ouvi. Mas você percebe. Ele vem. Ele passa. Sabe aqueles... Não é de madrugada até. Eu diria que é de noite. Mas não sei se é de madrugada. Sabe aqueles aviãozinhos que jogam coisa na plantação, eu acho? Uns aviãozinhos pequenininhos, assim, que tem um hélice na frente. Eu já via passando de dia. Já escutei à noite. Mas você percebe que é um avião. Ele passa. Ele vai... E vai embora. Ou passa de novo. Mas vai embora. Agora esse barulho não passa. Fica... E você não olha pra cima. Você não sabe o que é. E é pontual. Eu falo, se fosse uma fábrica, se fosse alguma coisa, a gente sempre ia ouvir. Mas não é. Aí eu gravei o som. Mas na hora que eu comecei a gravar... Era o Rusmei andando com as sobrancelhas Ruscopteras. Quando eu comecei a gravar, eu consegui gravar um pouco. E aí o som acabou. Sumiu. Eu acho que eu cheguei a mandar pro meu irmão esse som. Falei, olha que coisa esquisita. E aí a segunda vez que eu ouvi foi um tempinho atrás. Aqui, não sei se foi ano passado ou um pouco antes. Eu tava na cozinha e tinha um som como se fosse... Sabe quando você escuta que vê que tem avião passando? Falei, uau, uau, uau. Aquele som que o avião tá passando. Mas não passava nunca. E tava muito alto. Tanto que eu pensei, falei, gente, será que esse avião tá caindo? Fui lá fora. E continuei escutando. Continuei escutando. Falei, gente, não acaba nunca. E fica... E eu olhei pra cima, olhei, tentei. Falei, gente, da onde que tá vindo isso? Até que fez assim, tipo... Que nem tivesse desligado uma máquina mesmo. Fez até assim... E desligou. E parou. Não sei. Não sei o que que é. Por isso que ele tá falando dessa experiência dele, entendeu? De escutar esses sons. Minha mãe tem esse lance do trovão. Que ela escutou um trovão que não tem fim. Então, se tiver... Tem lá a explicação do... Como é que é o nome do negócio no céu? Dos ventos lá? Que causa um barulho? Que pode causar um barulho? Não sei. Não sei. Não sei. Se alguém já ouviu, conta aí o relato pra gente. Bom, pessoal. Deixa eu dar mais beijinhos aqui. E aí...